Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo. Eu queria deixar esse vídeo em resposta ao Veio Tricolor. Já conheço o Veio Tricolor, já fez uma live aqui com a gente. Vira e mexe, ele comenta aqui também nos nossos vídeos. Não é uma resposta pessoal, mas é uma resposta ao vídeo que ele fez com o nome Veio vs Danilo. Dizendo que o Danilo do Palmeiras desrespeitou a torcida do São Paulo, que o Danilo é covarde, é pipoqueiro, é mundiço, é sem vergonha, que o jogador do São Paulo tem que bater no Danilo, que o São Paulo tem a obrigação de ganhar os dois jogos do Palmeiras, sequer pode empatar. Ou seja, é um monte de groselha. Eu achei que nessa, o senhor, o Silvio Albertini, foi mal demais. Mal demais. Logo você que tanto defende o futebol raiz e que tanto fala coisas do seu time, até piores do que o Danilo falou. Não sei porque você foi lembrar disso agora, não sei porque levantar essa rivalidade agora e desse jeito, ainda nesse tom, querendo que os caras caçem o Danilo, querendo que os caras batam no Danilo. O senhor Silvio Albertini, eu vou ser muito sincero com o senhor e com todos os outros São Paulinos que estão aqui assistindo. Eu não vejo o São Paulo chegando junto de ninguém há muito tempo. Há muito tempo. Nem nos títulos, nem na bola, muito menos na porrada. Sabe por quê? Porque há muito tempo o São Paulo se tornou um time de cagão, sim. Se tornou um time de bunda mole, sim. Por mais que dou a ouvir isso de um outro rival, eu não estou falando com clubismo. Eu estou falando de verdade. O São Paulo se tornou, sim, um time bunda mole. Esses elencos que o São Paulo vem alinhando, essa diretoria do São Paulo, não chegam nem perto da história que o São Paulo tem. Porque o São Paulo, diferente aí do que o senhor acabou comentando, eu respeito a camisa do São Paulo. E mesmo o Palmeiras vivendo talvez um dos melhores momentos da sua história, eu não digo que o Palmeiras tem a obrigação de vencer o São Paulo. Nem que o Palmeiras se empatar um jogo vai ser vergonha. Porque o São Paulo é um rival. O São Paulo tem camisa pesada. E eu acredito, sim, que o São Paulo pode eliminar o Palmeiras. É claro que a lógica é que dê Palmeiras. O Palmeiras vive um momento muito melhor, tem um time melhor. A lógica, a lógica, talvez um pouco do favoritismo seja do Palmeiras. Isso não quer dizer que o Palmeiras vai passar. Isso não quer dizer que o Palmeiras tem a obrigação de passar. Então eu acho que falta um pouco, às vezes, de alguns torcedores entenderem que o São Paulo ganhou tudo lá atrás, criou o slogan soberano. Só que muitos ainda estão vivendo essa fantasia do soberano. Vocês precisam colocar o pé no chão e entender qual é a realidade do time de vocês. Hoje o São Paulo, me desculpa, mas é sim um time de cagão. É sim um time que acaba tremendo nas decisões. Tudo bem, ganhou o Paulista da gente ano passado, é verdade. Mas há quanto tempo o São Paulo está sem um título relevante? Há quanto tempo o São Paulo vem decepcionando a sua torcida? Há quanto tempo o São Paulo vem acumulando resultados e decepções vergonhosas? Quer dizer, o São Paulo não queria jogar a final contra o Palmeiras no Allianz. Aí o Palmeiras conseguiu dar um jeito de levar o segundo jogo para sua casa. Aí o São Paulo fez 3x1 no Morumbi. Muitos, a gente sabe, a gente faz live aqui todo dia. Muitos vinham, a porcada está morta, matamos a porcada, que o porco é freguês no mata-mata. Depois chegaram no Allianz e com 20 segundos de jogo, vocês estavam fazendo cera. Tomaram 4 e era padecido 5x6. Então vocês não estavam cagados? Claro que estavam, o São Paulo entrou se borrando. E é por isso que não conseguiu chutar uma bola decente no gol do Everton. Porque entrou se borrando. Então, eu não estou entendendo. Essa comoção toda e essa revolta em cima do Danilo e em cima do Palmeiras. Se tem uma coisa que o torcedor palmeirense não é, é soberbo. Se tem uma coisa que o torcedor palmeirense não é, não faz achar que já ganhou. Então, se o jogo da final do Campeonato Paulista não serviu de aprendizado para alguns torcedores do São Paulo, continuem com essa arrogância. Continuem focando em coisas que não importam. Continuem levantando pontos que não têm nada a ver. E esqueçam que falta o seu time jogar bola, que vocês é capaz de terem outra surpresa nessas eliminatórias da Copa do Brasil. Está aqui o meu recado, beleza? Eu acho que o velho foi muito infeliz nesses comentários que ele fez em relação ao Danilo. Até porque o Danilo é um jogador que sempre respeitou seus adversários dentro de campo. E fora de campo, quando fez algo errado, pediu desculpa. Inclusive, pediu desculpa para o São Paulo também. Então, eu não sei de onde veio isso. Eu não sei de onde surgiu. Mas eu sinto que alguns torcedores do São Paulo ainda não entenderam qual é a real situação. Inclusive, aquele outro barbudinho lá, a barba branca, que falou merda pra cacete lá nas quartas de final da Libertadores. Eu vi ele no sorteio da Copa do Brasil falando que queria o Palmeiras, pedindo o Palmeiras. Eu quero o Palmeiras, eu quero o Palmeiras. Calma, o Palmeiras está chegando. Beleza? Um abraço.